O Exército Brasileiro está muito bem representado no 45º Mundial Militar. Prova disso é a participação do Major Duarte, que foi campeão mundial militar em 2006. Major, quais são as suas expectativas com relação a esse campeonato? Eu acho que a preparação foi muito boa, a minha preparação, os outros integrantes da equipe de pistola, fuzil também. E nos últimos dois anos nós estamos tendo muito apoio da CDMB, da própria CDE, participando de competições internacionais relevantes, atirando com os melhores do mundo, convivendo com eles, ganhando muitas vezes medalhas. Então eu acho que nesse campeonato a preparação foi adequada e as expectativas são muito boas para a equipe e individualmente também. E esse Mundial Militar é importante em relação à participação da equipe brasileira nos Jogos Mundiais Militares em 2011? Eu acredito que sim. Nós temos um sistema de seletiva na nossa equipe, que a seletiva transcorre momentos, algumas semanas antes da competição, então ninguém está garantido ainda para os Jogos Mundiais. Vamos fazer outra seletiva ano que vem e espero poder participar da seletiva e conquistar uma vaga na equipe, que é uma equipe forte, é uma equipe que está crescendo. Os índices de todos os atiradores integrantes da equipe, ou reserva, ou titular, momentaneamente eles estão cada vez mais altos e com isso a gente tem que ter mais garra para treinar mais e o treinamento surgir efeito, tanto em pontuação de treino quanto na prova. Conta para a gente como foi que o senhor iniciou na prática do tiro esportivo. Eu fui atleta no terceiro ano da academia da AMAN e no curso de infantaria, fui atleta da equipe infantaria, fui convocado para a equipe da academia no terceiro e quarto ano, até uma convocação mais tardia, que normalmente o cadete vai para a equipe no primeiro e segundo ano, resolveram me dar uma chance no terceiro ano, eu aproveitei, eu treinei bastante a partir dessa chance, depois de formado eu fui convocado para a equipe do exército, para participar dos campeonatos das Forças Armadas e a partir daí eu vinha me dedicando aos treinos, nunca desistindo depois de alguns insucessos e mantendo o treinamento também depois de outros sucessos e isso aconteceu a partir de 1991, 1992 e depois na CDE foi a partir de 1994 até os dias de hoje. Tá certo, obrigada pela sua participação e espero que o senhor repita o feito de 2006, é isso que a gente aguarda. Obrigado. Tenente Carla, para o Mundial Militar de Tiro.